E a gente segue falando sobre uma discussão, nós já antecipamos aqui, sobre um projeto apresentado pelo governo federal para regulamentar o trabalho de motoristas de transporte por aplicativos. Mas para entender melhor os pontos polêmicos dessa proposta, a gente conversa agora com o advogado Paulo Renato Fernandes, professor da FGV Direito Rio. Tudo bem, professor? Bem-vindo mais uma vez aqui a Jovem Pan. Boa noite. Boa noite, Thiago. Tudo bem? Tudo bem, muito obrigado. Professor, só para a gente acabar passando mais informações sobre isso, para quem chega agora com a gente, seria uma nova categoria de relação trabalhista. O governo quer benefícios, mas sim a criação de vínculo entre trabalhadores e empresas. Algo intermediário entre a CLT e o autônomo. O senhor acha que essa modalidade pode ajudar a esses trabalhadores que não são CLT e também não querem ser autônomos? Ou seja, ter uma ligação e também receber algo a mais por isso? Tiago, eu acho que essa nova, esse projeto de lei, ainda não é lei, né? Um projeto de lei que foi encaminhado ao Congresso, ele tem a virtude de estabelecer um regime bem interessante, diferente no nosso sistema, que é o regime do trabalhador autônomo que labora por aplicativos. Então, o projeto prevê, como você bem ressaltou, que não há vínculo de emprego nessa situação. Mas, ao mesmo tempo, o projeto estabelece alguns vetores, alguns direitos mínimos, né? Afim de garantir essa ideia de, digamos assim, de dignidade no trabalho. A ideia de uma relação de trabalho mais estável, mais, digamos assim, equitativa entre as partes. Nós vivemos uma situação, vivemos ainda, porque não foi transformada em lei nesse projeto, uma situação de total ausência de regulamentação dessa nova forma de trabalho. E isso vem impactando, gerando uma série de problemas, de ações judiciais, de dúvidas acerca do enquadramento jurídico desses trabalhadores. E esse projeto tem uma proposta que me parece bastante alviçareira, bastante interessante, que é justamente regulamentar esse tipo de trabalho, sem a densidade do vínculo de emprego, mas, ao mesmo tempo, garantindo alguns parâmetros mínimos, a fim de que o trabalho seja realizado dentro desse patamar que falei da dignidade. Então, nós temos dentro do projeto a ideia de uma remuneração, uma retribuição mínima para o trabalho, uma ideia de limitação do tempo de conexão, de 12 horas no máximo, em cada aplicativo, a ideia de se garantir a esse trabalhador, da chamada gig economy, da nova economia, das novas formas de trabalho, garantir a ele a liberdade de escolher para qual aplicativo vai trabalhar, ou se vai trabalhar para todos. Então, é uma regulamentação muito importante, porque estabelece algumas regras do jogo. A segurança das relações jurídicas é muito importante. O ecossistema negocial no Brasil deve estar baseado nessa ideia de previsibilidade, de segurança para todos os atores, para todos os agentes econômicos e laborais. E esse projeto, me parece, que constrói algo nesse sentido, para que nós possamos caminhar. É o primeiro projeto, é algo interessante, e eu acho que, ao longo do tempo, caso ele seja aprovado, nós vamos refinando, o próprio Congresso deve refinar algum ajuste aqui, outro ali, mas, no sentido geral, eu acho que a proposta foi muito boa. É muito boa. Só uma dúvida. Esse projeto vai começar a tramitar no Congresso Nacional. A gente não tem a garantia de quanto tempo que isso vai durar, porque é Câmara, Senado. Se o Senado mudar, volta para a Câmara. O Supremo, ao mesmo tempo, está discutindo a questão do vínculo empregatício desses trabalhadores com as empresas. Se o Supremo decidir por alguma coisa, isso invalidaria esse projeto? As duas coisas poderiam conviver? O que o senhor espera? Bom, o Supremo age dessa forma justamente pelo motivo que eu falei há pouco. A ausência de regulamentação, a ausência de segurança jurídica e esse ambiente tormentoso de insegurança. Então, as pessoas vão, dentro daquela lógica da CLT de 43, as pessoas procuram enquadrar tudo dentro desse modelo clássico do século passado. Ocorre que as novas relações de trabalho exigem uma nova visão, uma visão de futuro, de presente e de futuro. Nós não podemos olhar as novas relações com os olhos do passado, de um mundo que não existe mais. Então, na verdade, essas questões estão sendo levadas ao Supremo justamente pela ausência de uma regulamentação que gere esse ambiente de segurança, previsibilidade para todos. Na medida que o projeto avançar, eu acredito que se ele avançar mais rápido do que o Supremo, essa decisão do Supremo, em tese, essa análise do Supremo perderia o objeto. Não teria mais sentido, porque já haverá a lei aprovada definindo que não há vínculo. De outro modo, caso o projeto não avance tão rápido e o Supremo julgue primeiro a matéria, o Supremo julgará com base no que existe hoje, ou seja, a ausência de legislação. Então, isso não inviabiliza a possibilidade do Congresso Nacional produzir essa norma posteriormente à decisão do Supremo. Mas, curioso observar, Tiago, como você está levantando essa questão, é curioso observar que tanto o Supremo, tanto a jurisprudência do Supremo como o projeto de lei coincidem no seu conteúdo, na sua ideia de regulamentação. A jurisprudência do Supremo vem caminhando fortemente no sentido de que não há vínculo de emprego, não reconhecendo a existência de vínculo de emprego nesse tipo de relação. E o projeto avança e adota a mesma tese, o mesmo argumento jurídico. Nós não podemos enquadrar esses trabalhadores da nova economia na antiga legislação de 70 anos atrás. Então, novas relações de trabalho exigem uma nova visão e é isso que o projeto faz. Coincidentemente, é a mesma pegada, é a mesma tese que vem sendo levantada pelo Supremo. Perfeito. Estaremos acompanhando as duas termitações, não é, professor? Conversamos com o advogado Paulo Renato Fernandes, professor da FGV Direito do Rio. Muito obrigado mais uma vez. Um abraço. Até a próxima. Até a próxima. Obrigado. Obrigado. Obrigado.